Irmãos e irmãs, esta novena será uma novena infinita. Reze todos os dias este terço pelo resto de suas vidas. Ofereça este terço para quem você quiser. Reze por mim e por todos que estão aqui hoje. Que todas as nossas dificuldades sejam vencidas e que nosso pedido de graça seja alcançado. Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo teu amor. Que todos nós sejamos elevados à vida eterna no céu. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, Criador do céu e da terra, obrigado por todos os santos, anjos, arcanjos, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, desçam sobre nós com o infinito amor de Deus, o Todo-Poderoso. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Deus, Criador do céu e da terra, obrigado por todos os santos, anjos, arcanjos, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, desçam sobre nós com o infinito amor de Deus, o Todo-Poderoso. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Deus, Criador do céu e da terra, obrigado por todos os santos, anjos, arcanjos, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, desçam sobre nós com o infinito amor de Deus, o Todo-Poderoso. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Deus, Criador do céu e da terra, obrigado por todos os santos, anjos, arcanjos, Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, desçam sobre nós com o infinito amor de Deus, o Todo-Poderoso. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Deus, Criador do céu e da terra, obrigado por todos os santos, anjos, arcanjos, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, desçam sobre nós com o infinito amor de Deus, o Todo-Poderoso. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Deus, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, que sejamos elevado à vida eterna no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.